Música Hoje eu quero mostrar pra vocês aí aqui ó A duplicação aqui da BR-116 Que liga a Feira de Santana a Serrinha né Se é em outro país, sério né O povo tava trabalhando aqui ó Mas sábado e domingo ninguém trabalha né Se é feriado prolongado Pois cá as obras aqui são extremamente vagarosas Aí ó Vocês podem ver aí Dá mais ou menos uns 60km entre Serrinha e Feira, Serrinha Até que eles estão indo rápido né Vamos ver se não, não para igual as outras Igual as outras, igual a BR-101 aí Que faz uns 8 anos que estão tentando finalizar e nada E ali também na BR-116 ali, já comentei no vídeo anteriormente ali Eles fizeram o pedágio e a rodovia continuou sem duplicar São 70km também ali só de pedagiado né Em um trajeto aí de 650km mais ou menos Que não foram concluídos nem Deixa eu ver, uns 60, 70km 70km, 50km, dá mais ou menos ali uns 15% só E os pedágio continuam né E os pedágio continuam né Eles estão ali arrecadando no para É complicado nosso país né Vamos ver se a partir do ano que vem Eles vão com todo vapor aí pra acabar duplicando essas rodovias aí né Lembrando que são rodovias federais hein Eu vejo muitos, muitas rodovias aí com o pessoal Aliás 116 mesmo ali fora fora ali era Saindo do Rio de Janeiro até a Bahia aqui O pessoal tá limpando, tá pinando aí Joga pedriscos aí nos buracos e não fazem cara Isso é Eu vou te contar viu Sem palavras pra relatar esses fatos aí Fica a conclusão de vocês aí Aí hoje é País aí como o Japão ou outros O pessoal O pessoal não para Vem a ponte aí né Ali em São Paulo Até hoje eles estão decidindo aí Quem foi o culpado E isso Enquanto isso o caos tomando conta lá de São Paulo Mas sério eles fazem Depois vamos analisar quem fez, quem deixou de fazer Mas quando... aí eles querem culpar um corrupto né Pra ver quem foi o corrupto menos pior que fez aquilo lá Beleza galera, espero que tenham gostado aí Quem gostou aí dá um like aí Deixe suas comparações aí Escrevam aí nos comentários Achando que... Falando que acharam né Valeu, um abraço a todos aí, um ótimo domingo aí Valeu, um abraço a todos aí